Gente, estamos aqui desde as 8 horas da manhã, viu? Atrás de ocupar o terreno aqui, não tem? Nós estamos todos desempregados, sem terreno, sem emprego, sem nada, não tem? Sendo amulhados 24 horas aqui pela sociedade, por todo mundo, não tem? Então é o seguinte, estamos precisando de um terreno, dá uma liberdade pra nós aqui, um terreno aqui pra nós, ó, todo mundo aqui desempregado, sem emprego, sem nada, pode ter certeza, sem nada, viu? Todo mundo só, aí só tem prometação, só promessa, só promessa, nada de promessa, nada de nada, então é o seguinte, então, né rapaz? Então é o seguinte, a gente está precisando de um terreno, e agora estamos falando que o terreno é da Federal, nada vem a Federal, aqui não tem nada a ver a Federal, viu? Aqui nós estamos saindo aqui no fundo da manga, aqui a fazenda está em dívida com o banco, aqui cadê? Não libera pra nós, viu? Nós estamos pagando aluguel aqui, ó, pagando aluguel com esse desemprego, viu? Pagando aluguel, desemprego, então nós estamos aqui pra luta, viu? E não vai conseguir aqui um terreno aqui, não vai conseguir um terreno, em nome de Jesus. Vamos conseguir um terreno. Em nome de Jesus, eu vivo à toa, eu fico usando droga, bebendo à toa, pra saber onde ir, eu quero ter uma oportunidade, ter meu barraquinho, entende? Não tenho emprego, não tenho condições, não tenho bolsa-família, nem documento, tiraram meu documento, nada, eu não tenho. Eu, nem feste doido de nascimento, ninguém me ajudou, entendeu? É, eu vou falar, eu mesmo fico na casa de minhas filhas, eu não tenho aonde eu fico, pra ser da casa de minhas filhas, cheio de filhos, e eu preciso de um barraco pra mim. Aqui é minha cunhada, eu durmo na creche, eu não tenho aonde eu fico, não tenho emprego, vocês precisam de morar, bora, por favor. A gente ajuda a nós, nós precisa ter um barraquinho, nós precisa, meu filho.